A professora distribui massinha de modelar para alunos com e sem deficiência em uma sala de aula. Olá, eu sou Maria Clara. Maria Clara é autista, um dia que eu acho desde pequenininha, hoje ela tem 7 anos. Uma vez escutei uma mediadora de uma criança autista falar que tinha uma avó que estava cansada de procurar uma escola, e acabou fundando a própria escola, se chamava de divertimento. Aí eu cheguei já cansada, tinha acabado de voltar na escola, porque tinha que acabar de me pegar uma vaga, e ela segurou minha mão e falou assim, o que você está passando? Eu já passei. Eu passei procurando com o Pedro. E agora não, Maria Clara senta, Maria Clara está aprendendo a escrever, Maria Clara está aprendendo a ler. E para uma autista, aprender a ler, tudo para qualquer pessoa, né? Mas mesmo uma criança autista, através de todas as dificuldades de interação, de comunicação, ela está aprendendo a ler, escrever, isso é tudo. A gente passou na rua, na estrada, e ela leu o queijo. Eu falei, ela está aprendendo a ler de verdade. Ela passou na estrada e viu uma plaquinha de queijo, isso para a gente é tudo de bom. Mão de criança pintando em uma folha de papel. Primeiro aqui ó, vamos contar. Vamos Júlia. A minha filha, desde pequenininha, dois anos e meio, três anos, começou a mostrar um comportamento agressivo, criativo, forte, socialmente. Chegando aqui, expliquei a demanda. E esses profissionais, a diretora, a professora começaram a me explicar o que que eles estavam fazendo aqui e o que era importante fazer sequência em casa. Aí que eu digo que essa escola, além de ser inclusiva, ela tem um conhecimento muito abrangente. Ela me explica, está acontecendo isso, estamos trabalhando assim. Mãe, eu estou de casa fazendo isso. Aí se faz a sequência, a psicóloga comportamental também. E nós estamos vivendo agora aqui, ela está com dificuldade no CH, no NH, praticando mais em casa. Então é um grupo, é uma equipe multidisciplinar. Eles ficam cuidando de retorno e a gente tem um desenvolvimento muito bonito, social, cognitivo, amorosa, tudo isso, né? Porta enfeitada da sala de aula. Potes enfeitados com cara de bichos. Meu nome é Maria Regina Anjeiras, sou diretora do Colégio de Invertimento. Sou pedagoga, de formação. Como tenho medo autista, então eu assumi que eu teria que ter uma escola da minha maneira, do jeito que eu entendo que é inclusão verdadeira. Com a chegada do Pedro, que eu fui realmente me aprofundar no autismo, que implicações, que dificuldades, eu fui cada vez aprimorando mais. Então eu busco sempre o que fazer pedagogicamente para que aquela criança não portadora e portadora possa estar compreendendo aquela questão. Então com isso o que modifica? Modifica as nossas avaliações, porque as nossas avaliações são individuais, realmente individuais. Ele está lá o nome da criança com a fotografia dele, o passeio que ele foi e as questões são todas voltadas para o que ele já realizou. Então o nosso currículo é adaptado e é funcional. É essa a minha busca, a funcionalidade para que essas crianças não fiquem perdidas. Eu fiz o caracol, as flores, o mato e o colo. Menina cobre um trabalho com cola. A relação das crianças portadoras e não portadoras de necessidade de cada dia especiais é incrível aqui na escola. Primeiro que onde tem amor não há discriminação. Não combina amor com discriminação. E eles são tratados com muito respeito. E todos são tratados com respeito. Então eles se respeitam, eles se amam. Você dificilmente descobre, se você não tiver um olhar diferenciado, aquele que é portadora ou não é. As atividades são juntas, os passeios, as festas, tudo adequado para que todos possam participar da mesma maneira. Meu nome é Cristiane, eu sou mãe da Júlia, que não tem autismo. Ela não vê diferença entre os amiguinhos dela que não tem comprometimento e os que tem. Ela sabe que tem, até porque os professoras falam, olha, com fulaninho a gente tem que ter mais paciência, porque o tempo deles é diferente e tal, não sei o quê. Mas para a Júlia foi tudo muito natural. Eu sinceramente não percebi, nem ela nem eu percebi. Olha que eu venho buscar a Júlia todos os dias, convivo com todos eles. Os pais acreditam nesse trabalho. E acreditam porque quando a criança vem para a minha escola, a primeira coisa que eu digo para ela, eu abri esse colégio para poder dar um estudo para o meu neto que é autista. Então a inclusão para mim é fundamental e preponderante. Eu não vou abrir mão. Bom, eu gosto mais de pessoas que também. Tem alguma diferença entre você e seus amiguinhos? Não. Não tem? É porque eu vim de trança e ela veio de outra coisa. Aí, os outros vieram sem nada, mas a Maria Clara foi arrumada pela Sony. Aí, às vezes, eu peço para ela fazer o meu cabelo e ela faz.